e o Bela eu tô tentando acordar a savana aqui né E aí você sabe que eu lembrei olha lá olha lá ó você sabe que eu lembrei quando minha mãe ia me chamar para ir para a escola ela ia lá ela chamava uma vez e aí ela chegava lá falou Guilherme é a segunda vez acorda eu falava assim eu tô acordado só tô com o olho fechado também falava isso eu falava só tô com o olho fechado ó filho você tá com peguiça tá na hora de acordar E aí ó menininha da mãe vamos acordar nossa aí eu lembro da época de escola era difícil acordar a hora eu acordava sozinha você acordava eu não consegui acordar e eu nunca consegui mas eu lembro como eu como era eu não era criança teve uma época que minha mãe está chegando na quarta série minha mãe teve cólica de rim e ela não dormia a noite inteira de dor aí dava horário ela me acordava e voltava a deitar que ela tava com dor e eu acordava meu irmão fazia nosso lanche e aí nós dois que tu filmasse pro escola eu neurona independentes tomei né é um e aí E aí E aí E aí